Bom pessoal, no vídeo anterior a gente fez aquela correção lá no rádio, uma correção básica, a gente vai voltar a fazer aquele exercício, só que a gente tem que seguir para ver algumas tags, né? Não só ver as tags, conhecer as tags, mas ver também um caso de uso das tags mais básicas HTML, tá? E aí eu acredito que os próximos vídeos tutoriais, além de ser um pouquinho menor, tá? Vai ser mais detalhado, do tipo a gente implementa a action primeiro, depois cria os arquivos e depois vai fazendo esses passos em aulas separadas, tá? Mas por enquanto assim também tá bom, tá? Então vamos lá. Private, vou colocar aqui, vou estar criando alguns atributos aqui, tá? 6, um total de 6, então private string fruit 1, tá? Isso daqui eu vou até copiar isso aqui, durante 6 vezes, então vou copiar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Eu sei que eu preciso de aparentemente uns, aparentemente não, basicamente uns 6, tá? Então essa daqui vai ser server, ok? Server 1, tá? E aqui, server 2, tá? E aqui eu vou colocar aqui, language, language 1, tá? E aqui, language 2, 2, tá? Vou criar uma variável também, chamada language, map, tá? Que vai ser do tipo map. Ctrl Shift O, vamos importar. Aqui eu vou construir, eu vou gerar, pedir pra ele gerar um, aliás, eu vou construir o construtor, tá? Então, public, beleza. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar criando aí no construtor um método, tá? Pra isso a gente vai primeiro fazer uma instância da nossa variável, language map, tá? Vai colocar ela pra, deixa eu colocar ela com, 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 é, coisa que a gente não fez no model, né, do map lá, do language, do map, do map, não, do language, put, tá? Aliás, não, aqui eu tenho que fazer language map igual a new hash map, ok? Ok, hash com h, map, ok? Ctrl, agora Ctrl Shift O, pra importar esse cara, beleza, importou certinho. Agora o language map, map, a gente vai fazer, vai estar inserindo alguns valores nele, tá? Na verdade, a gente vai estar inserindo alguns arrays nele, tá? Então, pra isso eu vou simplesmente colocar, vou criar uma estruturazinha aqui, tá? Que eu vou estar utilizando com todos. Então, como a gente vai criar três, tá? Então eu já vou deixar meio que, meio que pronto, né? Então eu vou colocar aqui new array list, array list, ok? Vou colocar o tipo aqui desse array, vai ser string, e aqui eu vou colocar, aqui dentro, eu vou colocar aqui arrays, arrays, deixa eu ver, não, a gente vai utilizar um método, método não. Vou colocar aqui arrays as list, ok? Beleza, tá? E aqui, vou colocar um valorzinho. Então dá um Ctrl S, aqui eu preciso de uma vírgula aqui, né? Então Ctrl S, Ctrl Shift O, pra importar o array list, tá? Beleza, vou copiar isso aqui por três vezes, tá? Que essa estruturazinha a gente vai repetir pros itens que a gente vai estar escolhendo. Então eu vou escolher aqui, eleitoriamente, da minha cabeça, vou estar criando esses list, tá? Deixa eu pensar aqui, o que a gente pode colocar. Então eu vou colocar aqui, language server. Então eu vou colocar aqui, tecnologias, tá? Então eu vou colocar aqui, SQL, tá? Aqui eu vou colocar, Oracle, Oracle, Oracle é a mais, né? Vou colocar aqui o post, post, dsql, ok? Vou botar um aqui, post, dsql, tá? Ctrl S, aqui eu vou colocar... Vou colocar três coisas associadas, uma vai ser a Microsoft, tá? Outra aqui vai ser a Oracle mesmo, hora. Outra aqui vai ser a... Vou colocar... Vou colocar... Microsoft Oracle, deixa só esses dois, traz aqui, tá? Dos de baixo aqui a gente vai colocar da Oracle, como colocar... Vou colocar aqui o 11G, tá? O próximo vai ser 10G, tá? E o próximo vai ser o 9. Ctrl S. O post-gris aqui eu vou colocar aqui só... Vou colocar aqui, SQL mesmo, tá? SQL, post-gris. Post-gris. Simples assim, né? Isso aqui vai ter um, isso aqui vai ter três. Beleza, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos gerar os getters e setters de todos esses caras aqui, tá? Acredito que esse é só esse método que a gente tem que implementar nesse cara aqui. Selecionar todos, vou dar OK. As variáveis eu vou arrumar novamente, né? Então, tem que colocar lá pra cima. Então, as variáveis são criadas primeiras, tá? Pra depois a gente poder ter os getters e setters. Não necessariamente, mas é uma questão de lógica. Map. Beleza. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente continua, tá? Vai ser um pouquinho extenso essa questão aqui do... Do... Do Double Select. Que a gente ainda tem que criar um JavaScript pra complementar isso, tá? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Isso aqui foi só pra criar a regra de negócio dele dentro da Action, tá? Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.